Olá, o Dialogando está no ar. O mercado dita moda, o tamanho do maniquim e o comportamento. Mas na contramão de tudo isso, as mulheres têm se empoderado e estão lindas para assumir o seu papel diante da sociedade. O Dialogando está mais feminino do que nunca hoje. Ele está no ar. Vem comigo! No sofá do Dialogando eu recebo hoje convidadas especiais. É a psicóloga Deise Dias e ainda a modelo plus size Monique Albuquerque. Sejam muito bem-vindas nessa noite ao nosso Dialogando. Monique, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Ilane, pelo convite e toda a equipe da TV Sol. Deise, você já é a nossa convidada de carteirinha, mas a gente ama recebê-la você. Pois é, obrigada mais uma vez pelo convite, Ilane. É uma honra estar aqui novamente, fazendo parte desse programa que eu amo de paixão. Dialogar é a nossa cara, né? Com certeza. E eu já começo lhe perguntando, você sempre se aceitou assim ou isso foi um processo? Isso foi um longo processo. Não, eu não me aceitava. Eu me aceitei da minha adolescência para cá. E foi sofrido isso, Monique? Muito sofrido. Foram muitos choros, muitos gritos, muitas fases de se trancar e ficar presa em casa e por aí vai. Eu imagino. Quando a gente fala desse processo de aceitação, ele pode nunca vir, né? Isso. E principalmente nos dias de hoje, né? Que nós conseguimos lidar com esses padrões de beleza que a sociedade impõe. Que você precisa ser magra, você precisa estar dentro daqueles padrões que... Ah, eu não posso passar dos 60 quilos porque eu já estou naquele processo de obesidade e todo mundo corre sempre atrás de ter o corpo perfeito, senão você foge dos padrões. Isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Olha, eu quero lembrar para os nossos telespectadores que nós estamos ao vivo na tela da TV Sol e você pode participar conosco pelo nosso facebook.com.br TV Sol ou ainda pelo nosso WhatsApp 991-66-6946 e vim participar desse papo. Monique, quando mais te incomodou tudo isso? Quando eu comecei a sair da fase, realmente assim, na fase da adolescência, que você começa a sair, tem amigas, começa os primeiros namoros, começa a querer vestir as roupas que estão, como a gente diz hoje, na modinha, né? E que você não encontra aquelas roupas para a idade que você tem, no tamanho que você usa. Então, a partir daí, começa a pesar bastante. Você tem amigas que se pareciam com você ou todas elas estavam dentro desse padrão que a gente chama? Não. A maioria das minhas amigas sempre eram magras. Isso te incomodava de alguma forma? Não. Porque, assim, para minhas amigas isso não incomodava. Elas me tratavam da mesma maneira como tratavam qualquer uma. Então, não, nessa parte não. Desde estar dentro ou fora desse padrão, eis a questão, né? Isso. E é muito subjetivo, porque nós percebemos que isso vai de cada um. Existem pessoas que conseguem lidar bem com a questão do sobrepeso, né? Porque é muito psicológico. Tem pessoas que conseguem viver muito bem, acima do peso. E tem pessoas que conseguem, não conseguem lidar com isso, né? E que acometem vários transtornos em relação a isso. Ou são magras demais, ou são obesas demais. Monique, você acredita que o mercado está mudando, ou as mulheres, na verdade, estão mudando a sua percepção com relação ao manequim? O tamanho desse manequim? Eu acho que é a junção das duas coisas. O mercado mudou em si, porque ele viu que é possível fazer a roupa que uma menina que veste 38, a mesma roupa no padrão 48. E isso, como o número de mulheres, de meninas, plus size, só aumenta a cada dia, então isso vem girando esse mercado e crescendo a cada dia. O fato de você estar nesse mundo da moda, você é vendedora, não é isso? Sou vendedora. E ajudou de alguma forma? Ajudou bastante, porque o que eu passo para minhas clientes, elas me passam ainda mais coisas positivas de volta. É interessante perceber, por exemplo, na sua fala, né? Que eu imagino que o seu atendimento deva ser diferenciado de outros que a gente está acostumado, né? É ótimo, é ótimo e é ótimo. Principalmente você atender aquelas pessoas que vestem o seu tamanho. Você poder receber, montar looks, ajudar elas a gostar de uma roupa que não tinha o costume de usar, e que a partir daquele dia vai passar a usar, tem vontade de mostrar a barriga, de usar um short curto, de usar alguma coisa mais apertada. E às vezes ela vem de você usando aquilo, ajuda, inspira, motiva. Deise, quando a gente fala desse processo de aceitação, né? De ser, por exemplo, hoje, um motivo de estar divulgando não só o Plus Size, mas também de ser seguida por muitas outras mulheres, de ser um exemplo inspirador, na verdade. Tem muitas mulheres que ainda não se encontraram nesse meio, né? Isso. Até porque o nosso mercado hoje, como ela falou, está muito mais abrangendo essas Plus Size, né? Então a gente vê muitas lojas com Instagram voltadas para esse público, e nós percebemos que os looks também que estão sendo feitos voltados para esse público de GG's, né? Então, e elas estão muito mais bonitas, elas estão mais vaidosas, a autoestima está lá em cima, e isso é muito bom, né? Elas estão se valorizando mais. Ao mesmo tempo que o mercado, ele está avançando nesses tamanhos Plus Size, as mulheres também estão tomando essa consciência, esse empoderamento, que o GG, ele também... Ele pode ser usado como 38, como B, como M, como M. Com certeza, e isso não vai mudar a sua percepção de ser feliz, de ser mulher, de ser linda e maravilhosa, de forma ou não. Quando a gente fala desse empoderamento, dessa autoestima, né? Ela é muito visível na fala da Monique, né? Porque ela se empoderou disso. Você vê que ela fala de uma forma de que ela está segura com o que ela é hoje, né? O que as pessoas diziam antes de você? Você tem um rosto lindo, mas precisa emagrecer. Eu acho que essa é uma frase clichê, né? É a fase da sua vida. Por que você não emagrece? Por que você não procura um nutricionista? Por que é de família? Na sua família é todo mundo assim? São coisas desse tipo que você passa a vida. Isso magoa, né, Monique? Magoa. Magoa principalmente, às vezes, quando chega diretamente até você e fala com você, é ótimo. Mas quando surge no meio de milhares de pessoas, dezenas de pessoas, às vezes em grupinhos, em praças, lanchonetes, e todo mundo para e fica escutando aquela frase, esperando sua resposta, esperando sua reação. Diante dessas frases, você já havia pensado alguma vez em, por exemplo, emagrecer de verdade? Já, eu passei minha adolescência todinha fazendo dietas loucas, dietas de sopa, dietas de... Tomei medicamentos, medicamentos de tarja preta, tive queda de cabelo, cheguei a emagrecer 36 quilos em 4 meses, eu saí do manequim 50 para um 38, em 4 meses, e de todas essas fases eu passei até chegar aqui. Desde a gente percebe que a felicidade passa por outra vertente, né, que não é essa do peso e nem tampouco do manequim, né? Isso, mas a pessoa precisa se redescobrir, né, a pessoa precisa se redescobrir no manequim 48. Porque não é o seu corpo, não é aquele padrão que vai te trazer a felicidade. E isso é um processo e que muitas vezes demora, né, como ela disse, a adolescência dela, ela passou fazendo essas dietas loucas e que muitas vezes eu tenho certeza que não trouxe a felicidade que ela tanto almejava. E é esse processo de amadurecimento que a gente tanto fala, né, que é preciso vir com o tempo. Hoje eu tenho certeza que a cabeça dela é outra, que os desejos são outros e que os sonhos também que ela tenta alcançar são totalmente diferentes de quando ela tinha 15 anos. E eu tenho certeza que as loucuras que ela fazia naquela época, ela não faz mais porque as vertentes são diferentes. É isso mesmo, Monique? Você não se vê de outra forma mais hoje? Não, assim, eu não vou dizer que eu não penso em diminuir ou talvez aumentar. Às vezes, é preciso, às vezes, hoje eu estou, depois do concurso eu estou seguindo a alimentação, estou correta, estou fazendo exercício físico, mas não para emagrecer. Porque pela minha altura, então com as outras candidatas, eu sou, não sou a mais baixa, mas fico um pouco a baixa altura. Então, se eu diminuir algumas medidas, isso vai me favorecer no concurso. Legal. Mas, assim, eu não estou fazendo isso para emagrecer, eu estou fazendo para melhorar. E diferente do que eu fazia na minha adolescência, eu faço acompanhada, eu faço uma reeducação alimentar, não uma dieta louca. Hoje tem uma preocupação com você e não com o que os outros pensam a seu respeito, né? Justamente. E hoje eu vejo que, se for para emagrecer, não por estética, mas por saúde. Então, eu sempre sou acompanhada, faço os exames rotineiros e fico sempre nesse padrãozinho assim. Não para emagrecer por estética ou por querer ser magra, mas por minha saúde. Como esse concurso chegou na sua vida? Ele veio de paraquedas? Foi uma descoberta? Ou teve, por exemplo, um momento na sua vida que fez com que você chegasse até ele? Teve um momento. Então, teve um momento que eu passei por mais uma decepção em um relacionamento por conta do meu peso, né? Então, eu me aceitava, mas quem estava comigo não aceitava totalmente. E até que uma pessoa chegou para mim e perguntou. Eu já tinha feito um desfile anteriormente para a loja que eu trabalho atualmente. E essa pessoa chegou e perguntou Por que você não procura um concurso? Você é tão linda? Você nunca pensou? E depois disso, eu comecei a seguir redes sociais, Instagram, Facebook, tudo que envolvia moda polissária. Foi um estalo na sua vida, né? Até que um dia eu achei o Instagram do concurso e dizia que ia abrir inscrições. E eu fiquei atenta. Quando abriu, eu fui fazer a inscrição, cheguei a preencher o protocolo todinho, mas no final dizia que quem passasse na seletiva estadual teria que arcar com suas despesas. E no momento eu estava desempregada, então eu desisti de cara. Disse, não, não vou fazer porque eu não vou ter como chegar lá. Então, iniciar o processo e não poder concluir, é melhor nem participar. Aí passou o concurso, acabou sendo adiado, porque o concurso já era para acontecer agora em março. Então, acabou sendo adiado e as inscrições prorrogadas. Em janeiro desse ano, minha patroa printou e mandou para mim e perguntou Por que era que eu não ia me inscrever? E aquilo reabriu novamente os pensamentos e eu acabei no último dia, fiz minha inscrição. E aí foi o momento certo, né? Foi. Eu costumo dizer que tudo é no tempo de Deus. Sem dúvidas. Do mesmo jeito que eu tive que esperar todo aquele tempo, aquele momento para me aceitar, eu tive que esperar o momento certo de me inscrever. Que legal, né? Essa história está show. Eu tenho certeza que você também está gostando. O nosso Dialogando vai para um breve intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta num minuto só, com mais papos aqui. Faça da iluminação do seu ambiente uma preciosidade. Na Cristal Iluminação, você dispõe de técnico especializado para elaborar projetos de iluminação com orçamentos sem compromisso. Cristal Iluminação, iluminando com qualidade. Rua Maciel Pinheiro, 123. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. BR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamé de Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música. Ou a trilha sonora de sua vida. Para quem quer relaxar. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência. Profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina. Você, na direção certa. Fé, esperança, renovação. Todo domingo você tem um encontro marcado com o Padre Jair Tomazella. Santa Missa, domingo às 11 da manhã. Oferecimento Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Avenida Itaço Pessoa, 275 Centro de Patos, Paraíba. Telefone 3421-2337. A sua marca precisa ser comentada. Compartire sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV A Cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. De volta com o nosso Dialogando. Estamos ao vivo na tela da TV Sol. E você é o meu convidado especial para, claro, tratar dessa temática tão importante no mundo feminino. Falar dessa história do peso, dos padrões, de manequins, né? É uma vitória para você, Monique. Estar aqui hoje, representar esse público? Imensa. É uma vitória não só emocional, mas pública. É uma vitória imensa. Eu acho que é um verdadeiro calabouca daqueles que tanto lhe soltaram piadas, lhe fizeram deixar cotas. Não só comigo, mas com todas as mulheres que têm o meu padrão, que até hoje passa por isso. Deis, nós precisamos dessas referências, né? Para mudar a nossa vida e para que a gente possa ter esse impulso que a Monique teve, né? Com certeza. E se amar acima de todas as coisas, né? E ter esse empoderamento de ser linda a qualquer custo. Porque nós somos realmente o que somos e nós precisamos ter esse empoderamento dessa beleza, não só física, mas essa beleza interior. Colocar nossas habilidades mesmo para fora e exercitar. Muitas pessoas, elas têm tantas habilidades para serem feitas, serem expostas e muitas vezes têm medo. Como você, assim, relutou algumas vezes em, ah, não vou, dá o passo para se inscrever nesse concurso. Muitas vezes com medo de não dar certo e olha a repercussão. Hoje é finalista do concurso, né? E vamos na torcida para que ela ganhe, né? Claro, eu já curtei mil vezes e você também pode, tá? Mônica, o que é que os seus familiares, os seus amigos, você me contava nos bastidores, antes de começarmos o nosso Dialogando, que existe muita gente envolvida nesse sonho, né? Que as pessoas têm lhe ajudado com isso e têm sonhado junto com você. Existe. Depois, assim, que saiu o resultado, que finalista para a Iba, que eu achava que, meu Deus, como é que eu vou arcar? Como é que eu chego lá? Como é que eu vou chegar? Então, assim, eu não posso dizer assim, meu estado, mas minha cidade parou. Então, assim, todos os meus amigos, minha equipe de trabalho, a prefeitura da minha cidade. Então, assim, tá todo mundo, com quem eu já trabalhava, cabelo, unha, então todo mundo caiu lá junto. Então, eu devo milhões de obrigados. Eu vivo o dia agradecendo e dizendo obrigado, obrigado. E que não seja só obrigado agora, mas que também, independente do resultado, milhões de obrigados depois. Você me contava também nos bastidores que existe um grupo de todas essas finalistas e que o mais legal de participar de tudo isso é que você sente que, na verdade, é uma bandeira de luta. Não é uma competitividade por si só, né? A beleza está, sim, aliada a esse momento, mas existe também uma bandeira de luta carregada para que as pessoas entendam que vocês existem e que querem uma participação nessa sociedade. É, a gente tem um grupo de WhatsApp, como também tem um grupo de Facebook, mas no WhatsApp a gente passa o dia e noite se falando. Todas as finalistas e a gente troca ideias. Com a rotina de cada uma. Tudo que a gente faz lá, tira foto e poxa e diz para onde vai, diz o que vai fazer naquele dia, diz o que vai participar e combina para dividir quarto no dia da final, para todo mundo ficar junto e troca ideia de roupa, de cabelo e por aí vai. A gente passa o dia todinho e a gente sempre diz que a gente já venceu em ter chegado onde chegou. Porque o prêmio não é ser a modelo, o prêmio é você ter aceitado ser a modelo, porque quando você aceitou ser a modelo, você automaticamente se aceitou com o tamanho que você tem. Sem dúvidas, eu acho que isso é fenomenal, né? Então o prêmio para a gente não é estar ali e ser a modelo, o prêmio é mostrar que a gente tem que ser aceita do tamanho que a gente tem, que a gente não é diferente de um tamanho menor. A gente é mulher, a gente é linda do mesmo jeito que um tamanho menor é. Legal isso. Deise, nós vivemos durante muitas décadas, na verdade eu acho que sempre foi luta para as mulheres e essa é mais uma bandeira levantada. As mulheres têm realmente se empoderado de quem elas são. Muito, né? E isso são nas profissões, nas relações, na vida acadêmica, em todos os âmbitos das nossas vidas. Isso é muito bom. Precisamos ganhar mais espaço, claro, isso é óbvio, mas o espaço que nós já obtivemos em todo o contexto de vida é muito bom. E essa aceitação que a mulher precisa obter vai muito dessa aceitação mesmo de dentro para fora. Ela precisa ter esse empoderamento e lutar por isso. Nada cai do céu. Então, eu preciso saber as habilidades que eu tenho, eu preciso lutar para isso. Eu preciso vestir o meu 44, o meu 48 e me achar linda e ter satisfação nisso. E não lutar apenas pelo prêmio, pelo financeiro, pelo título, mas lutar por quem eu sou. Dizer, não, eu me vesti como ser humano e eu sou linda e maravilhosa pelo que eu sou. O que vem depois são apenas créditos, né? Que eu vou levar os troféus são apenas créditos pelo resto da minha vida. Muito legal esse papo, né? Lembrando que nós estamos ao vivo aqui na tela da TV Sol e você pode participar conosco pelo nosso Facebook, barra TV Sol, ou ainda pelo nosso WhatsApp. Aproveite também, sugira aí as próximas conversas e quem você gostaria de ver aqui no nosso sofá, pelo nosso WhatsApp, o 991-66-6946. Você também é o meu convidado. Monique, o que você diria que te fez sair da sua zona de conforto? Você sabe que hoje você inspira algumas pessoas, né? Eu acho que não foi fácil também sair, né? Não, foi difícil, imensamente difícil. Só, sabe, acho que eu e quem realmente era muito próximo, quem estava comigo nos momentos difíceis mesmo, mas tirou muita noite de sono, arrancou muitas lágrimas, foram muitas decepções. E acho que o que realmente me tirou dali foi eu ver que se tem alguém que não me aceite, mas tem muito mais pessoas que me aceitam. Então é por essas pessoas que me aceitam que eu tenho que me aceitar. Eu costumo dizer que tudo começa depois da sua aceitação. Enquanto você não se aceitar, ninguém vai lhe aceitar. Hoje você aceitaria, por exemplo, aquele cara que não admitia a pessoa que você é? Acho que não. Não. Porque eu acho assim, que se ele não me aceitou lá atrás, por que ele vai me aceitar hoje? Eu não mudei. Assim, fisicamente não. Não, mudei psicologicamente, né? Mas por que eu vou aceitar hoje? Ele teve tudo para aceitar lá atrás e não aceitou. Nós estamos falando do caso específico da Monique, né? Dessa questão de modelo, de estar no mundo, de aparecer para outras pessoas, de influenciar outras pessoas para que elas também se aceitem. E aí a gente percebe o quanto é importante ter do nosso lado. E aí eu já não gosto daquela frase de que os grandes homens têm mulheres atrás, né? Eu gosto de estar sempre do lado. Eu acho que essa é uma frase que deveria ser clichê também para nós mulheres. O quanto é importante ter um companheiro que lhe impulsione, para que você na condição de mulher também possa se sentir mulher, né, Deise? Isso. Qualquer pessoa que esteja ao seu lado é importante. Ao seu lado, né? Não atrás. Mas ao seu lado é importante. Qualquer pessoa que seja da sua família, amigos, né? Que digam que você pode, que você consegue. E você mesmo poder ter essa aceitação acerca disso. Você poder se reconhecer. Como não eu posso? Você reconhecer essa beleza que você tem. Muitas pessoas não se reconhecem, infelizmente. Ficam com esses pensamentos de que, ah, eu não posso, eu não consigo. E se fragilizam, se vitimizam a todo momento, né? Isso é muito preocupante. E eu sempre indico, tá com problema? Vamos procurar um procedimento psicológico, né? Vamos procurar um psicoterapeuta para resolver essas questões que muitas vezes é um entrave na vida do outro. Deise, e são muitas questões psicológicas envolvidas. Quando se tem esse apoio, tanto familiar, quanto esse bullying todo que você sofre pela sociedade, né? Essa questão de, ah, você tem um rostinho lindo, mas por que não emagrece? Gente, nós, seres humanos, somos um conjunto. Não tem essa questão de rostinho bonito. Eu sou um todo. Nós, seres humanos, nós temos que nos ver como um todo. E nós, muitas vezes, temos medo de nos olhar no espelho e de nos aceitar. Entendeu? Nós precisamos fazer esse reconhecimento como um todo e nos aceitar. Porque nós somos só matéria. Um dia nós vamos, e o que é que vai ficar? Apenas o que nós fazemos. Então, é isso que nós deixamos. O que nós fazemos, o que nós somos, o que nós pensamos, e o que nós reproduzimos aqui na Terra. Monique, como você se sente hoje, sabendo que você influencia outras mulheres a sair, de certa forma, desse buraco que você também estava? Feliz. Não há sensação melhor, mais gratificante do que chegar uma cliente sua, uma amiga sua, do que você receber um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, e dizendo que você ajudou, de certa forma, como aconteceu no Dia da Mulher. Então, recentemente, passou o Dia da Mulher, e eu fui para uma rádio da minha cidade, fiz uma participação no programa do Dia da Mulher. E, terminando o programa, eu fui trabalhar, normalmente, e chegou, a tarde eu estava na loja, e chegou uma pessoa até a mim e disse, eu vim aqui lhe dar obrigado. Massa isso, né? Aí eu disse, obrigado? Ela disse, sim. Eu não sou gorda, não sou gordinha, mas eu sou pequena. E eu passei a minha vida aguentando as pessoas me chamarem de baixinha, de pequena, de tamburete, de forró, disso, daquilo. E, hoje, depois de tudo que você disse, eu sei que eu não sou obrigada mais a aguentar isso. Que eu sou pequena, mas eu sou feliz assim, e eu tenho o tamanho suficiente para ser feliz. E aquilo, assim, encheu meu olho de água, eu dei um abraço enorme nela, e aquilo me fez muito feliz. É um pagamento, de certa forma. É a sua maior vitória. Eu imagino. Olha, nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook, também na tela da TV Sol. Quero mandar um beijo enorme para o Jânio, para a Lilian, para o Isaac, o Isaías, que também está conosco, o professor Anderson, que está chegando em Patos, mas está lá em João Pessoa, ligado conosco. Um abraço grande para todos eles. E você também pode participar conosco. Monique, você estava me contando que agora a sua vida não é de glamour, né? Continua tudo dentro dos conformes, normalmente. Continua, eu continuo de casa, trabalho, estudando para concurso, festa, tudo normal. As mesmas amizades, não mudou em nada. Só que, assim, tem os dias que tem algum evento, que eu tenho que sair, tenho que me afastar, mas aí, para isso também eu tenho uma equipe de trabalho 100%, que me ajudam, que me dão total apoio, né? O que você diria para as mulheres que estão nos vendo agora? Qual é a mensagem que você deixa? Que se amem antes de qualquer coisa. Que se amem e se aceitem da forma como cada uma é. Maravilha. E você, Deise, qual é a deixa para as nossas telespectadoras que estão em casa nesse mês de março? Que tem muitos assuntos femininos que vão brotando e estão agora mais em foco, né? Pois é, né? Eu sempre digo assim, que mulher, ela é uma caixa de surpresa, né? Ela tem sempre tudo numa só pessoa. Então, mulher, ela é tudo de bom. Então, que cada uma possa se redescobrir a todo momento. Que ela possa ver todas as habilidades que ela tem, que são muitas, muitas. Que ela possa se empoderar do seu real poder, né? Da sua beleza. Corta o cabelo, pinte, se redescubra. Fique assanhada como apresentadora. Fique assanhada como assalto, né? Se redescubra, se reinvente. Isso é importante, né? Mude. É muito bom essa mudança. Então, que você se transforme para que você possa ter essa vida nova, né? Se reinvente. Então, é essa mensagem que eu deixo para que você seja mais feliz ainda. E eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, tá? A gente volta na próxima semana com um novo papo, novos convidados. E eu encerro dizendo que alguns dizem que nós somos complexas. Eu preciso dizer e acredito que, na verdade, nós somos completas. Um beijo grande dessa nega. A gente se encontra na próxima semana, aqui na TV Sol. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto